Chega pra cá dançada Já estão passando o tempo e seus desejos estão se arrasando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Me manda embora, eu fico pensando se lá fora Eu vou viver chorando, isso maltrata Tô indo e desesperando, você me mata e não estalhando Já estão passando o tempo e seus desejos estão se arrasando Eu só queria dizer que eu vou e não vou mais voltar Depois eu venho a me dizer que se arrependeu E disse alguém no mundo pra você sou eu Esse tipo de promessa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Parar de pensar no se for preciso chorar Vou me chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Se existe outras pessoas melhor que você Com vontade com o desejo e poder amar Depois eu venho a me dizer que se arrependeu Se existe alguém no mundo pra você sou eu Esse tipo de promessa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Parar de pensar no se for preciso chorar Vou me chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Às vezes existe outras pessoas melhor que você Com vontade com o desejo e poder amar Porração Ferro na boneca Olha o que aqui é Nossa, fomeiro, ainda nada é bom Me manda embora E eu fico pensando Se lá fora Vou viver chorando Se o maltrato Vivo de esperando Você me mata E não se espalhando Vou ver a hora Já estão passando o tempo E seu desejo Estão se adiçando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Depois eu venho a me dizer Que se arrependeu Se existe alguém no mundo pra você sou eu Esse tipo de promessa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Parar de pensar no se for preciso chorar Vou viver chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver E perceber que a vida é muito boa para se viver Fazer de todas pessoas melhor que você Com vontade com o desejo e poder amar Depois eu venho a me dizer Depois eu venho a me dizer Que se arrependeu Se existe alguém no mundo pra você sou eu Esse tipo de promessa querendo agradar Eu vou ficar quietinho no meu canto Parar de pensar no se for preciso chorar Vou viver Chorando, mas com o passar do tempo vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa para se viver Existe outras pessoas melhor que você Com vontade com Deus esse poder amar Alô meu ouvido Marinho da ICM Variedades Dober Mãe da ICM Variedade Dober Mãe da ICM Variedade Dober Mãe da ICM Variedade